Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Martins, eu sou o Kelvin da novela Terra e Paixão. Kelvin faz parte do núcleo do Bar da Cândida, que é comandado pela maravilhosa Susana Vieira. O Kelvin é um garçom e quase que filho da Cândida, porque está naquele espaço há muito tempo. O Kelvin vai divertir as pessoas, ele tem amores, ele tem questões, e é um personagem muito divertido de fazer e um núcleo muito divertido de participar também. A gente tem uma galera muito leve, um clima muito gostoso, uma energia muito boa, muita gente estreando a minha primeira novela também, então é um núcleo muito gostoso, muito forte também. Acho que as pessoas vão se divertir muito. Kelvin tem muitas falas, Kelvin fala muito. Eu acho que uma dessas falas vai agradar a galera, não vai sair da boca da galera. Ele é uma pessoa do bem, mas eu acho que assim como muitos personagens nessa novela, a gente vai brincar muito com essa linha tênue entre o bem e o mal. Então acho que o Kelvin tem a sua bondade, ele tem um coração muito bom, mas ele é muito ambicioso e eu acho que essa ambição dele faz com que ele possa tomar decisões erradas e decisões questionáveis também. Mas ele é uma pessoa... Eu vou defender, né? O Kelvin vou defender, vou defender, vou defender. Ele é maravilhoso. Cara, fazer minha primeira novela, muitas coisas, tá? Minha primeira novela é a novela do Valci, novela das nove, e eu contrastei um direto com a Suzana Vieira, que é assim, um ícone. E ela é tudo o que ela é mesmo, assim. Ela é divertida, ela é generosa, ela é incrível. Cara, você liga a câmera e eu fico olhando pra ela, tipo, cara, é a Suzana Vieira aqui comigo. É muito legal, é muito legal. É uma honra. A Suzana, ela acolheu todo mundo muito bem, assim. Eu realmente não sabia o que esperar, né? Eu só sabia que eu ia esperar, assim, que eu ia encontrar um show de atuação. Mas ela é realmente uma pessoa muito generosa e tem sido muito divertido, assim. É uma troca muito importante pra mim. É um momento muito feliz, estou muito feliz. Então, eu comecei no teatro muito cedo. Desde criancinha, desde pequenininho, eu sabia que eu queria ser artista. E eu não sei fazer outra coisa, então ainda bem que tá dando certo, porque senão realmente eu ia passar fome. E eu vim do caminho do teatro, depois eu vim para o teatro musical. Muito novo também, eu descobri que eu cantava e eu comecei a fazer vários reality shows. Sou, tipo assim, rata de reality show. E um pouco depois da pandemia, eu descobri que eu podia ser drag também. Então, eu tenho a minha drag, que é a Diego, que é o meu nome mesmo, que é pra facilitar pra todo mundo. E ganhei um reality show da HBO Max recentemente, com outras duas drag queens maravilhosas, que é a Regia Lohr e a Leila Diva Black. E a partir desse programa, muitas portas se abriram pra mim, assim. Não só como drag, mas como artista que eu sou, assim. E agora é novela, então tô trilhando um caminho com muita felicidade. Assim, com muita felicidade. Por um papo que eu tive com o Valcy, ele conhece a minha drag. Ele conhece a minha drag e ele falou muito bem, assim. Foi, inclusive, uma honra ter ouvido isso dele. Saber que ele conhece o meu trabalho, não só como ator, mas como drag também. E quem sabe, né, o Kelvin, espaço tem, tá? Porque a gente tá ali no bar, então tem gente que vai cantar, tem gente que vai dançar. Espaço pra essa drag dar uma pinta na novela, tem. Tomara, tomara. Eu acho muito importante, assim, a gente ter não só esse personagem, que é o Kelvin, que é um rapaz gay do interior do Mato Grosso do Sul, né? É muito importante a gente ter esse tipo de personagem, esse tipo de discurso e de discussão, também, numa novela das nove, que alcança tanta gente, né? Eu acho muito importante isso e muito legal também ter espaço pra atores como eu, pra artistas como eu, que não só fazem teatro, não só fazem novela, mas também tem um trabalho de drag. Eu acho que abre espaço pra uma discussão que tá na hora da gente entender e da gente chegar na casa das pessoas, sabe? Eu acho que às vezes fica realmente muito num nicho e não tá certo, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente alcançar outros espaços. e na novela das nove, do Valsir, da Globo, é um lugar muito legal pra gente chegar na casa das pessoas e você ver a voz comentando, você ver pessoas de outra idade, de outra geração, comentando coisas que a minha geração comenta. E a gente chegar com essa discussão do respeito, de entender e normalizar. Acho tão ruim essa palavra, normalizar, mas ainda precisamos usá-la, sabe? Porque tem gente que acha que essas coisas não são normais, né? Você ter esse tipo de arte, drag, enfim, até realmente quem eu sou. Muita gente acha que quem eu sou não é normal. Então chegar com respeito, discutir sobre a diversidade, sobre as diferentes formas de amar, eu acho muito bonito e muito bonito que a gente tenha esse espaço numa novela das nove. Música Música Tchau, tchau.